Olá, bom dia pra você. Agora são 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira começa agora. E na manhã de hoje, detentos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro, cerraram as grades de uma das janelas da unidade e fugiram. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, foi isso mesmo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária, mas até o momento as informações de quantos detentos fugiram ainda são desencontradas. Mas as informações preliminares é de que pelo menos 7 presos escaparam na madrugada desta segunda-feira aqui da cadeia pública, desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro aqui da capital. De acordo com informações da polícia, os detentos usaram essa corda feita com lençol, conhecida como Tereza, para fugirem. Agora, detalhe. Ela foi colocada aqui no muro do presídio, bem ao lado da guarita policial, onde era para ter um policial 24 horas. E a CIP ainda não informou se no momento da fuga havia algum PM fazendo a guarda aqui do presídio. De acordo com a polícia, os detentos também cerraram a grade de uma das celas e cobriram até com uma toalha para aí tentar driblar aqui a segurança do presídio. A CIP ainda não se manifestou. Nós continuamos aguardando aqui na frente do presídio por mais informações e mais detalhes sobre a terceira fuga ocorrida só neste ano aqui na Vidal Pessoa. Daqui a pouquinho, na programação do Agora, a partir das 10h50. E vale reforçar também que os presos que cumprem pena aqui na Vidal são os detentos que foram transferidos depois do massacre no dia 1º de janeiro deste ano, onde 56 detentos foram executados dentro do presídio do Compag, lá no quilômetro 8 da BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Pelo menos quatro mortes foram registradas na madrugada de domingo até esta segunda-feira. A repórter Mariana Rocha tem as informações. É isso mesmo. O crime aconteceu por volta das 2h40 da madrugada deste domingo aqui no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus, e foi gravado por câmeras de segurança. De acordo com imagens do vídeo, o homem é perseguido pelo suspeito, que está de short branco, camiseta preta e boné vermelho. Na sequência, a vítima aparece caindo na entrada da loja, onde é atingida com mais um tiro. O atirador foge correndo, ainda com a arma nas mãos. Segundo informações do Instituto Médico Legal, a vítima tem idade entre 25 e 30 anos e tem uma tatuagem no antebraço escrita Marcos Caleb. O crime é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Em um outro caso, um menor de 17 anos foi morto a tiro também aqui no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. Ele estava com um amigo, segundo testemunhas, quando foi abordado por policiais. A polícia afirma que a dupla chegou atirando em um beco aqui do Novo Israel e a polícia revidou. Foi nessa troca de tiros que o menor foi baleado e morreu na hora. O amigo dele fugiu na mata e não foi mais visto. Com a dupla, foi encontrada uma arma de fogo, drogas e uma pequena quantidade de dinheiro, além de uma balança de precisão. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Homens são presos depois de um tiroteio no São Francisco, zona sul. E na zona centro-oeste, um homem acusado de roubar moto foi preso. Veja no nosso resumo de notícias. Cinco homens foram presos depois de uma troca de tiros com um grupo rival de tráfico de drogas no São Francisco, zona sul. Com eles foram apreendidos dois revólveres calibre .38, munições, um simulacro, máscaras de palhaço, uma balaclava e uma arma caseira. Segundo a polícia, um dos suspeitos era foragido do sistema prisional. Eles foram levados ao primeiro distrito integrado de polícia, onde foram autuados. Fabrício Nascimento de Oliveira, que aparece nesse vídeo, juntamente com o comparsa roubando uma moto no Alvorada, zona centro-oeste, foi identificado e preso pela polícia nesse fim de semana, durante um patrulhamento na Compensa 3, zona oeste da capital. Ele foi levado ao décimo Jeep e depois seguiu para uma das cadeias da capital. E em Boa Vista do Ramos, no interior do estado, a polícia militar prendeu, nesse fim de semana, dois homens e apreendeu dois adolescentes. Segundo a polícia, o primeiro a ser preso foi o líder Marcelo da Silva, o Jacaré, que apesar de não ter um dos braços, resistiu à prisão e ainda ameaçou de morte o tenente responsável pela ação. Ao saberem da prisão de Jacaré, os comparsas dele, Clemer Conga e os dois adolescentes, foram até a casa de um soldado e atearam fogo com a esposa do militar dentro. Os vizinhos conseguiram apagar as chamas e ninguém ficou ferido. Depois de várias buscas, o grupo foi preso no bairro Portelinha e apresentado no 42º Jeep de Boa Vista do Ramos. Na delegacia, eles confessaram que estavam produzindo uma arma caseira para matar o oficial responsável pela prisão deles. 50 quilos de drogas foram apreendidos em uma embarcação na Manaus Moderna. A repórter Mariana Rocha tem as informações. A apreensão aconteceu depois que a polícia recebeu denúncias anônimas. Mas os 50 quilos de drogas, entre maconha do tipo skank e cocaína, estavam escondidos em uma embarcação dentro de sacos de farinha. A embarcação vinha de Tefé, no interior do Amazonas, a 523 quilômetros da capital, para Manaus. Mas foi interceptada pela polícia antes mesmo de atracar no porto. Por enquanto, ninguém foi preso, mas a polícia investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Duas casas foram totalmente destruídas por um incêndio na tarde deste domingo, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Não houve feridos. No local, cinzas. Não restou nada. O fogo que começou na tarde deste domingo destruiu todos os móveis, roupas e documentos das duas famílias. Quatro pessoas estavam nas duas casas na hora que o fogo começou. Entre elas, duas crianças pequenas, uma de oito e outra de três anos de idade. A dona da casa e costureira Vera Lúcia, de 57 anos, afirmou que estava dormindo quando a enteada, desesperada, a acordou. Vera diz que a família tinha começado a construção da casa de alvenaria. Não sabemos como começou o fogo, né? Nós estávamos dormindo no quarto e a minha enteada também no dela. E o filhinho dela foi que viu o fogo, veio chamar a mãe e aí começou o desespero, né? A gente tentando salvar as coisas, mas ninguém conseguiu salvar nada. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe qual foi a causa do incêndio. A Defesa Civil foi ao local para fazer os cadastros das famílias. Foram feitos todos os procedimentos no sentido de cadastramento e assinado o pessoal da SEMAD para dar apoio social. Neste momento, as famílias precisam de doações. A gente pede que, encarecidamente, alguém puder ajudar, né? Toda ajuda, roupa, colchão, colchonela em sós, né? Para a criança. Por sorte, o menino de oito anos não estava na casa no momento em que o fogo começou. Não, eu só estava lá na casa da minha tia. Quando alguém avisou que estava pegando fogo, eu fiquei desesperada, quase para chorar. A criança de três anos conta como avisou a mãe sobre o incêndio. Fogo. Que estava pegando fogo. É. Quem deseja ajudar a família que perdeu tudo, pode entrar em contato pelo número 991347421. O Sistema Nacional de Emprego, o Cine Manaus, que funciona no edifício Garagem, no centro da capital, informa que, devido aos danos causados pela chuva no prédio, as atividades serão transferidas para outras unidades, como a Galeria do Espírito Santo e o posto da Avenida Joaquim Nabuco, no centro também, e uma unidade ali na Cidade Nova, na zona norte da capital. O atendimento deve ser normalizado somente em maio, quando terminar a reforma da unidade. Uma menina de 12 anos, moradora do Nova Cidade, a zona norte, foi diagnosticada com meningite. A repórter Mariana Rocha tem as informações. É isso mesmo, de acordo com familiares que estão muito abalados com o quadro de saúde da menina, portanto não quiseram gravar entrevistas, ela começou a sentir os sintomas no dia 16 de abril. Foi levada ao SPA do Galiléia, lá na zona norte, voltou para casa e novamente sentiu os sintomas como dores de cabeça forte e também vômito. Ela foi levada ao hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, na Torquato Tapajós, quando foi diagnosticada com meningite. Em seguida, foi transferida aqui para a Fundação de Medicina Tropical, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Ainda não se sabe qual tipo de meningite que a menina tem, mas os familiares acreditam que ela possa ter contraído a doença na escola e teme pelas pessoas que têm contato com a menina, principalmente dois irmãos mais novos. O que se sabe aqui é que ela está internada em estado grave, está na UTI, não consegue falar. Até o momento que conversávamos com a família, ela não abria os olhos também. É uma doença muito grave, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, no ano passado, aqui no Amazonas, foram identificados 115 casos de meningite com 28 mortes. Eu volto com você no estúdio. Segundo a família, o último boletim médico mostrou uma melhora no quadro de saúde da jovem. Mais informações daqui a pouquinho você confere no programa agora e também no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. E agora o esporte, pilotos amazonenses e de outros estados levantaram poeira na primeira etapa do Campeonato Amazonense de Velocross, realizada neste domingo em Manaus. O ronco dos motores anuncia o início da competição. Nesse fim de semana, o Campeonato Amazonense de Motocross reuniu 98 atletas em 7 categorias. Tinham competidores a partir de 5 anos de idade. E na categoria Kids, Matheus de 7 anos deu show. O menino diz que se inspira nos pais, desde quando nem era nascido. Desde que eu estava na minha barriga da mamãe, quando o meu pai andava, assim, sabe? Eu escutava o barulho da minha moto, a minha mãe já sentia aquela dor que eu se mexia. Já sentia que ia ser um atleta? É, já. Aí se inspirei, assim. E muitas estrelas mirins brilharam nessa competição, com destaque também para Gregory, de 12 anos, que é piloto desde os 4 e foi vice-campeão brasileiro no ano passado em Goiânia. O menino sonha com um grande futuro no esporte. O meu sonho é ser campeão brasileiro na MX1 e ser piloto da Dunas Racing. Aqui os pilotos precisam de concentração e muita habilidade para driblar os obstáculos da pista. E graças a Deus com um número bastante legal aí de pilotos, pilotos dos municípios do Amazonas, pilotos de outros estados que estão aqui presentes. E com as categorias de base agora, pilotos de 6 anos até 52 anos, nós temos pilotos andando nessa idade. Isso aí é o que interessa, que estamos trazendo muita gente para o nosso posto duas rodas. Na primeira etapa do campeonato amazonense de Velocross ou Motocross, em Manaus, os pilotos campeões ainda receberam prêmios no valor de mais de 38 mil reais. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã.